Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, em HISTEC, trazendo mais novidades do mundo do Free Fire, né galera? Então se você não for inscrito e curte aí notícias do Free Fire, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? O vídeo de hoje você já viu no título do que que é, né mano? Como é que vai fazer pra ganhar aquele dinasul? Muita gente postou e virou polêmica aí. Só que antes, cara, dá uma olhada aqui, ó. Região Vietnã, tá vendo aqui em cima? Olha aqui no cantinho direito, aqui de cima, que eu mexer nessa aqui, ó, região Vietnã. Por que que eu tô na região do Vietnã, cara? Deixa eu baixar aqui a música aqui. É porque, cara, esse evento, ele apareceu aqui no evento do Vietnã. Ainda não tem no Brasil, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que é, como que vai funcionar aqui. E vamos ver se isso dá de se adequar para o nosso servidor brasileiro, beleza? Isso aqui é a minha conta do servidor Vietnã, né? Muita gente falou, a Sara de Lima fez um vídeo muito bem explicado, cara. Qualquer coisa, é só você pesquisar aí, Sara de Lima, tá? Que vocês vão ver o canal dela, tá bem explicado sobre isso aqui, ó. Essas duas, essa skin aqui, aliás, né? Que é do Dino Azul. Aqui tá escrito, deixa eu ver, aqui eu traduzi mais ou menos, Ali tá escrito, campo de batalha, top de corrida, traje de pessoal ilimitado, limitado aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que tá escrito aqui. No Vietnã, aqui nessa página onde eu tô, o evento vai do dia 17, ou seja, de ontem até o dia 14 de dezembro. Ou seja, um mês praticamente, pra fazer isso aqui, tá? Já vou explicar certinho. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Agora que chegou aqui pra eles também, a espada, né? Aquela espada lendária também, que pra gente já veio. Pra eles, chegou aqui na loja deles por 299 diamantes, promocional, né? Vamos ver o que mais. Eles também, chegou pra eles também aqui, ó, o emote, né? Aquele lá tocando. E mais aqui, ó, os tickets de diamante também nesse evento aqui. Bem bacana, 150 dimas. Vamos ver o que mais. Chegou pra eles também agora aquela skin do carro. Eu tenho essa skin da moto também, por 60. Essa aqui é uma caixa, eu acho. É aquela caixa de veículos, se eu não me engano, aqui no Brasil a gente já tem também, tá? Agora vamos falar a respeito do evento do Dino, né? Que todo mundo tá querendo saber, e aí, como é que vai ser e tal. Primeiro, galera, deixa eu mostrar aqui a imagem do Dino. Olha só como ela é. Ela é bonita, velho. Bem bonita ela. Deixa eu dar um zoom aqui. Pra gente ver melhor aqui, ó. Ela é bem bonitona mesmo. Tá vendo aí, ó? Caraca, velho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É, da hora. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui o tamanho. E também, cara, lá na mesma página aqui do Facebook, o que que eles postaram? Na página do Facebook aqui, eles postaram isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra você, que tá pra vocês aqui. Esse ponto, como é que aumenta aqui a tela, velho? Aqui, ó. Junte-se a um evento, hein? Aí tem esse endereço, vou deixar aí no link, aí na descrição, caso você queira entrar lá pra ver, né? Ó, um monte de prêmios super semanais, mensais, tá vendo? Ó, super semanais e mensal. Conjunto exclusivo do Dinossauro Épico, nunca apareceu. Ele vai valer só por 30 dias, essa skin, tá? Ela não vai ficar permanente pra eles, 30 dias. E coleção de 23 skins de armas. Cada tipo de arma especial de um skin, também válida por 30 dias, cada uma, né? Conjunto exclusivo do Dinossauro Legend, que é esse aqui, tá? Unicorn exclusivo para o top 1% da temporada. Top 1%. Já vou estar explicando como é que vai funcionar isso. Conjunto do Lobo da Guerra, skin AK Unicorn também, exclusivo para top 5%, tá? Essa aqui parece que já vai ser permanente. Royal Bruxa 7, exclusivo para os 25% da temporada. E muitos outros prêmios, né? Que não cabem aqui no anúncio. Para jogar, escolha o tempo, tá? Agora vamos passar aqui, deixa eu ver qual que é a próxima, tá? Beleza. Vamos voltar aqui para o Free Fire. E agora vamos entrar aqui, ó. Aquele endereço que tem lá, ele vai te levar para isso aqui. Deixa eu mostrar aqui os eventos deles, é aqui em eventos. Que é o evento do Dinossauro. Vamos clicar aqui, ó. Ele vai vir para essa página, tá? Só que ela não está traduzida ainda, né? Ela vai vir toda em vietnamita. É, vietnamita, né? Que é do Vietnã. Então eu teria que entrar e traduzir ele, tá? Até bugou a página aqui. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a página que vai aparecer aí, tá? Essa aqui é a página, tá? Deixa eu pôr aqui tela cheia. Ops. Aqui tela cheia aí, pronto. A gente visualizar melhor, tá? Então, cara. Esse evento, o que vai acontecer? Ele, lá no Vietnã, eles são divididos em regiões, né? Então são três regiões que tem lá. Norte, Central e Sul. Que a pessoa escolhe aqui a cidade dele, entendeu? E nesse evento, olha só. Vamos aqui clicar em instruções. Tá aqui, ó. Como juntar essas principais corridas. Tá bom. Entre no site, né? Selecione o campo de batalha, onde você quer Norte, Central e Sul. Selecione a província, cidade, onde você quer participar. E se inscrever para se classificar. Se inscrever para se classificar, a pessoa pergunta. É porque esse evento do Dino, pelo menos no Vietnã, o que acontece? Ele é para as pessoas que vão jogar e vão ter um ranking de acordo com a cidade. Então quem ficar entre o top 1 vai ganhar 15 pontos, mais horas, tal, tal, tal. E a premiação, a recompensa é o dinossauro para quem ficar em primeiro lugar, ó. Primeiro lugar, conjunto ledário de dinossauro por 30 dias. Mais 23 peles de armas, skins de armas de fogo, né? Grátis, ó, da armas do Free Fire, grátis por 30 dias também. Esse aqui, para o primeiro lugar. O top 1% vai ganhar também o dinossauro por 30 dias, tá? E uma só AK, uma skin da AK por 30 dias. Top 5%, top 10, 25, 50. Esse aqui são os top que vão ficando, ó. E aqui da semana. Durante a semana, os que ficarem classificados em primeiro, segundo, terceiro. Os tops lá vão ganhar esses prêmios aqui também, tá? Então é mais ou menos isso que vai funcionar. Esse evento lá do Vietnã, tá? É assim que tá funcionando ele. Deixa eu tirar daqui e voltar pra cá, beleza? Então, muita gente tava tendo dúvida. Ah, será que se vier para o Brasil, cara? A dúvida é, como que viria esse evento, mano? Esse evento que a gente não sabe como que ele viria, né? Porque aqui ele tá vindo por regiões e tal. Será que o Brasil também viria por região? Região norte do Brasil, sul, sudeste? Ou não? Não sei, né? Ou talvez venha ele aqui pra nós em uma roleta. O importante saber é que essa skin já está nos arquivos do Free Fire. Então ele tá aqui dentro. Então é possível que vai liberar pra gente de alguma forma, beleza? Pra quem for comentar aí embaixo, os desavisados. Ah, eu devia estudar mais, pesquisar mais pra falar. Velho, monta um canal e faz aí. Posta aí pra gente que eu tenho o maior prazer de divulgar seu canal, caso você não entender, tá? Porque nos últimos vídeos aí teve gente que... Ah, eu devia procurar saber mais pra falar. Ah, mano, vai tomar banho, vai. Ou então monta um canal pra você e faz aí, né? Porque eu tento ajudar da forma como eu posso, beleza? Vamos lá, galera. Então essa é a skin do dinossauro. Então por isso que tá esse rebuliça aí. Como que vem e tal. É dessa forma aí que eu vou ver. A gente ainda não sabe o que vai aparecer aqui, né? Voltando ainda pra cá. Isso aqui. Agora vamos falar aqui a respeito. Deixa eu tirar aqui o som daqui. Deixa eu pôr o mundo aqui. Que aqui a gente vai precisar que eu vou passar aqui um videozinho, galera. É da nova skin que tá chegando aí. Que é o novo... É... A Sarah de Lima falou que é o novo Royale, né? Um Royale especial aí. Que vai ter. E nesse Royale especial. Eles vão estar dando uma skin que ela evolui. É essa que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Esse aqui é o clipezinho dela primeiro. Vamos assistir aqui. Olha aí, mano. Que da hora. Esse clipe já tá na página do Facebook e do Free Fire, tá? Aspecto lendário. Caçador de cabeças, né? Olha aí, ó. Evolução... Ele evolucionará... Evolucionará se eliminar inimigos. E é o primeiro aspecto que evolucionará. Como que é essas skins? Segundo a Sarah de Lima e segundo aqui o vídeo. É conforme você for matando as pessoas, você vai evoluindo a sua skin, tá? Bem o estilo predador, né, mano? Aqui, ó. Essa daqui do canto. Tá vendo aqui? Essa daqui do canto, ó. É a level 1. Digamos que você vai começar com ela. Aí conforme você for matando mais gente, ela vai evoluindo, tá vendo? E chega aqui. E aqui na mão dele a gente já pode ver aqui uma skin de uma K, né, mano? Que é a skin da K, a K que tá pra vir aí. Provavelmente eu acho que venha no próximo Arma Royale, eu acho, tá? Então vamos pro próximo aqui. Esse aqui é um dos vídeos. Vamos pro próximo. Aqui. Esse aqui é o próximo. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, deixa eu tirar a litera cheia aqui primeiro. E aí, vamos ver. Esse aqui é o próximo. Cadê? Ah, esse aqui não vai rodar aqui não, mano. Ó, aqui é ela evoluindo. Olha aí, ó. Que da hora, é? Vocês viram? É bem rapidinho o vídeo. Aqui é a primeira. Aí ela evolui aqui pra segunda. Tá vendo? E a terceira. Já com a máscara, tipo uma máscara da caveira, ó. Primeira. Aqui é a segunda. E aqui a terceira. Vai ficar muito show de bola essa animação, hein? Que da hora, hein? Vamos ver aqui. Vou tentar colocar aqui o outro videozinho. Que esse aqui ele tem que rodar no player aqui. Porque ali ele não vai rodar. Opa. Deixa eu pôr aqui pra vocês assistirem aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que legal, mano. Aqui mostra bem a evolução das skins, né? Aquela lá do canto é a primeira. Essa é do meio, a segunda. E aqui a terceira skin. E na mão deles tá a K, né? Bem da hora também. Aí, ó. Essa é a primeira. Aí a segunda. E a terceira agora. Caraca, mano. Muito bonito essa dos skins. Então, parece, segundo a série de línguas, que isso aqui vem através também de um royale especial que a gente vai ganhar ela, né? Mas eu discordo e não discordo um pouco, que eu acho que talvez venha de uma outra forma. Talvez a gente compre a primeira e ela vai evoluir conforme você mata, mas a segunda e a terceira não fica fixa. Ou talvez fique igual aquele chapéu que evolui, né? Outra coisa também, mano, é o Iron Soldier. Esse evento aqui, que é uma roleta que tá acontecendo na Tailândia, eu vi, e na Indonésia, a Tailândia, pra ganhar essa skin aqui, ó. O Cougar, não, não sei se foi o Cougar, teve um canal da Indonésia que fez um vídeo mostrando, jogando já com essa skin aqui, tá? Se eu achar, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, é rapidinho, que ficou um pouco longo aí. Era só pra mostrar mais aí a questão do dinossauro, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa um like aí, galera. E vai desculpando aí o vídeo mal produzido, é porque eu tô meio com pressa, e por isso que eu não fiz muito produzido, beleza? Mas espero ter ajudado vocês aí, ter matado a curiosidade de vocês a respeito do dinossauro azul, beleza? Então vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, e eu fui!